Montado no lombo da louca saudade Olhando pros lados, meus olhos molhados de tanta emoção Passei a cerquinha de arame farpado, o anjico encorpado me olhou do espigão Na porta do rancho, berrende a soleira, esbarrei na roseira, levei o arranhão A linda roseira de rosas vermelhas, puxava a orelha do filho fujão Passei a saleta e fui pra cozinha, no canto ainda tinha o velho fogão Olhei pra parede e meus olhos pararam e meus pés ficaram pregados no chão Revi na parede um rosto traçado que há tempos passado eu fiz de carvão O tempo e a chuva molhou o reboque e fez o retoque com tal perfeição Me fez eu criança e volto na manta, no colo da santa segurei suas mãos Seus olhos estavam radiantes de brilho, segurando o filho e dando a benção Fechei os meus olhos, pensei para ela, pintada na tela da minha ilusão Mãezinha querida, meu grande tesouro, você é de ouro e não de carvão No mundo adiando de loucas estratos, eu sei não sou nada sem sua proteção No mundo adiando de loucas estratos, eu sei não sou nada sem sua proteção No mundo adiando de loucas estratos, eu sei não sou nada sem sua proteção